O relator da reforma, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou em evento da Confederação Nacional dos Municípios nesta terça-feira que está aberto a críticas, mas que não haverá um texto de consenso. Prefeitos, governadores, senadores, deputados e parcela do empresariado estão divididos. Mesmo assim, o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e o governo mobilizam esforços para votar o projeto ainda nesta semana. Será que vai ser possível? Há quem peça o adiamento da votação. Lira afirma que o texto só irá a plenário quando houver quórum suficiente. E o que esperar dessa reforma? São alguns dos pontos que vamos abordar agora com o advogado Guilherme de Ferreira, especialista em Direito Tributário e diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. Ele que já está ao vivo com a gente. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Boa noite a todos que estão nos escutando. Doutor Guilherme, desde o começo dessa edição do Fast News, a gente está mostrando aqui reações não só do mundo político, teve reações do empresariado, mas entre políticos, governadores, prefeitos, demonstrando muita preocupação com a possibilidade da aprovação da reforma tributária nos moldes em que ela está hoje. Queria que o senhor explicasse para a gente por que tanta preocupação. Doutor Guilherme, quais os possíveis impactos da reforma para prefeitos e governadores? Por que tanto receio? O receio da aprovação da reforma tributária do jeito que ela foi proposta é o seguinte, que a proposta tributária não vem para reduzir impostos. Ela vem para tentar equalizar o imposto da produção com o imposto da prestação de serviço. Então, ele tentando trazer uma igualdade e que vai acabar gerando uma elevação no imposto na prestação de serviço. Então, primeiro, não vem para reduzir. Mas ele tem a intenção de simplificar. Hoje a gente tem uma malha fiscal muito complexa. Então, ele vem na ideia de simplificar, unificar, trazer a questão da IVA dual, do IBS, trazer a unificação do ICMS com o ISS, do Piscofins, os impostos federais. Mas, beleza, tudo bem essa unificação e essa simplificação. Contudo, ele está tirando o poder dos estados e dos municípios. Vai ficar tudo concentrado agora na União, diante dessa proposta da reforma tributária. E a União, então, vai decidir como que vão ser as tributações, como que serão as arrecadações, como serão as cobranças também. Até porque tudo que está na proposta praticamente, terá que ser definido através de lei complementar posterior. Pois é, doutor. E da forma como está definido hoje o texto, é claro que a gente tem que ser sempre cauteloso e fazer essa ressalva. Afinal de contas, o texto ainda está em tramitação. Então, tudo aquilo que a gente fala é no condicional. É de acordo com o que foi apresentado pelo relator. Lembrando que no momento até a aprovação, caso haja aprovação, tudo pode mudar. Ou podemos ter mudanças não tão significativas, mas alterações no texto em relação ao que temos hoje. Mas seguindo da forma como está hoje, feita essa ressalva, doutor, haveria uma redução da carga tributária? O senhor falou agora sobre simplificação, possível unificação de alíquotas. Mas a carga tributária, o valor de impostos que o brasileiro paga, cairia? O brasileiro pagaria menos imposto, caso aprovada essa reforma tributária? Ou pelo contrário, doutor Guilherme? Não, pelo texto apresentado, eu não consigo vislumbrar essa redução dos impostos. A questão é que na proposta, os impostos federais continuarão os mesmos, eles só serão unificados, sendo que o ICMS será unificado com o ISS, aí a gente terá uma mudança nos impostos, mas terá um aumento. Então, as prestações de serviço hoje, que giram em torno de 5% de imposto, elas vão passar para 25%. Isso, para mim, eu só consigo ver com um aumento no consumo, um aumento no valor final. Então, da prestação de serviço e até mesmo os produtos, porque vários produtos, eles têm na cadeia da produção deles, prestações de serviço que vão ser, que vai aderir no valor final do produto. Doutor, e na prática, para o brasileiro, quais seriam as mudanças mais significativas para o pagador de impostos, para o nosso dia a dia? O que é que o senhor destacaria? Eu destacaria que a reforma tributária, ela é importantíssima, ela tem que vir a acontecer, mas ela tem que ser melhor estudada. Então, tem que ser uma reforma tributária que tem que vir em conjunto com uma reforma administrativa. Na verdade, eu vejo mais importante uma reforma administrativa de início do que uma reforma tributária, para, então, a gente caminhar para essa redução. E ela tem que vir em conjunto também com a questão dos impostos, do imposto de renda. Ele tem que vir em conjunto ali. Não vamos mexer apenas nas alíquotas. Essas alíquotas, eles estão tentando tirar a guerra fiscal, mas a guerra fiscal vai ser levada para a União, porque, através do Fundo de Desenvolvimento Regional, a União que vai decidir, então, quem vai ter o benefício fiscal, tirando esse poder dos Estados, que é uma das grandes reclamações dos Estados. Vai tirar a guerra fiscal dos Estados, mas vai levar para a União. Isso interfere no preço final do produto, porque quando você tem um benefício fiscal dado à empresa, essa empresa repassa para o valor final do produto. Então, o produto diminui. Então, quando tem esses incentivos, a gente vai ter um aumento aí na carga tributária da prestação de serviço. Isso vai impactar bastante. A inteligência é de que a prestação de serviço são pessoas que têm uma maior renda, elas que utilizam a prestação de serviço. Mas isso não é verdade. A prestação de serviço é a que mais emprega no país, são as empresas de prestação de serviço, que são a maioria, maior PIB do Brasil. E essa vai ter uma grande elevação de imposto. Eu só consigo ver, assim, na verdade, não vamos ajudar a população em reduzir impostos, não. Vamos ajudar a população, mas também vamos arrecadar aqui mais para os cofos públicos. Agora, doutor, está repercutindo muito um número que foi apontado pela Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, que entregou ao governo, inclusive, uma projeção de que o valor da cesta básica subiria 60% caso aprovada a reforma tributária. O governo contesta essa informação, diz que é preciso levar em conta outros fatores, possíveis mudanças no cenário macroeconômico que teríamos com a reforma, contesta essa projeção. Diz que não é possível afirmar, categoricamente, que haveria esse aumento de 60% da cesta básica, mas é um número que chamou muito a atenção e assustou bastante. O senhor acredita nisso, nessa possibilidade, doutor Guilherme, seja lá qual for o tamanho desse impacto, mas que haveria aumento de preços para o consumidor caso aprovada a reforma? Sim, infelizmente, eu acredito que haverá esse aumento, sim, porque quando se tem uma elevação em um tipo de serviço, a prestação de serviço, vai impactar, sim, no produto, mesmo que produto de fabricação. A associação trouxe esse numerário e o governo rebateu, dizendo que não terá essa elevação de carga, até mesmo porque eles trouxeram a questão do cashback. cashback, então, se você declarar ali na sua, colocar o seu CPF na hora da compra, você teria uma possibilidade de cashback, que isso faria uma redução. Então, você teria que usar esse instituto, o governo, para você vislumbrar uma questão de alguma redução, e o governo também aposta muito numa mudança macro, igual você trouxe mesmo, que isso não tem como a gente prever. Essa reforma tributária é um laboratório. Vai, se ela aprovar, ela vai ser colocada, vão ter que vir diversas leis complementares para poder fazer vigorar essa PEC de fato, que aí a gente já sabe que as leis complementares já são difíceis de ser aprovadas, e também vem com muita dificuldade, muitas reformas dentro dela, até a sua aprovação final, o que pode dificultar ainda mais. E a gente tem uma transição longa dessa aplicação dessa reforma tributária, o que também dificulta mais ainda. A gente vai ter uma reforma, a gente tem hoje um sistema tributário complexo, e aí nós vamos para um limbo, onde vai ter o sistema tributário complexo, e esse sistema tributário novo, hoje de forma simplificada, vamos dizer, mas eles vão estar em conjunto, uma transição longa, que tem uma possibilidade de ser uma transição de até 30 anos, e aí depois que a gente vai para o simplificado. Então imagina um complexo, por um limbo de um complexo com um simples futuro. Provavelmente eu vou estar velho ainda, e a reforma tributária não vai ter finalizado. É isso, é um assunto que a gente vai acompanhar ainda por bastante tempo, chega ao final agora a tramitação na Câmara dos Deputados, mas certamente algo que vai continuar repercutindo bastante, a gente vai tentar se debruçar sobre cada um dos pontos para tentar entender todas essas mudanças que podem vir a acontecer. E agradeço desde já que a participação do doutor Guilherme de Ferreira, advogado, especialista em direito tributário, esteve com a gente aqui, nos ajudando a destrinchar um pouco mais dessa reforma. doutor Guilherme, que também é integrante da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos. Boa noite.